o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal da área 51 estamos aqui hoje vendendo os produtos ilegais na cidade para fazer uma grana né gente a gente tem que fazer uma grana então vamos procurar uns gringos para vender produtos ilegais hoje está ruim no pé o príncio passe o contato aí passe o número telefone 404 marcando aí tô marcando 404 traço 2 5 3 brilho e aí se a polícia oi desembarca do veículo por favor acabei de chegar até a polícia hoje não quero de disparo aqui acabou de ter o que é rio de disparo ali atrás senhor pois não cabe de chegar verdade mesmo por saber chegar é isso é doida é tá tirando aí ei tu desce como que a gente vai fazer para vender esses treinos você desce para vender você vende tenta no carro da evasão do p1 tem bastante gringa é os gringos brigando o demônio você que tá dando tiro aí né não é o polícia falou que teve que é rio de disparo o outro ver o outro eu não aperto o carro aqui tá tá e ficar no final esse meteu o pé deixou falar Opa você que deu um tiro aí não não tá só vendendo estamos vendendo essa roda brava se interessa não Não, eu também vou vendendo a Brava aqui. É só dar pra... Desce com o carro aí, velhete. Desce com a mão na cabeça, que aqui quem tá falando é a polícia. Sou obrigado a nada. Quanta coisa, roubei, 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 roubei. Tá roubando meus trens aí, maluco? Roubei, roubei, roubei tudo. Sou lixeiro. Ó, os caras vendendo os trens... Os produtos ilegais pros gringos. Esses caras é palhaço mesmo. Gorinha da polícia aqui, velho. Tem que morrer. Ué, não quer comprar hoje. Ué, esses gringos tá de sacanagem. Mete a mão na cara dele. Os gringos, ó. Fala tudo incrível. Tem risco dos gringos avisar a polícia? Tem, ele tira a foto. Os gringos tira a foto? Que boia dá pra polícia. Gringos, gente. Apareceu pro gringo. Ó, o gringo de mochilinha. Pô, o helicóptero aí. Ah, é de gringo também. É um de vocês aí na parada? Olha. Fugiu da polícia? Não. Ah, tá, porque se fosse, dá pra eu quebrar aqui. Tô só na contenção aqui, rapaziada, dentro do carro, que se a polícia vir, eles entram no carro e eu vado. Oba. Quem que tá aí, esse negócio aí? Que é o Zé Priqueta. Zé Priqueta? Cadê o Play Anil, tá aí? Tá lá atrás. Ah, tá vendendo ali. Tirando informação com os gringos. Notificação, recompensas. Poxa, que baú. Eu nem tô sabendo, velho. Ó, o gringo. Deu uma paulada no cara lá. Cadê o prínio? Uma Coca-Cola. Certo. Só um pouquinho pra você aí, que eu não tô conseguindo vender. Poxa. Como que eu vendo? É só chegar e desenrolar com os gringos? Eu vendo, cara. Eu vendo. Isso. É só chegar perto dos gringos e desenrolar o E. Sabe? É o E, o E, o E. Vamos ver se não consegue vender aqui. Ué, cara. Você não quer não, meu parceiro? Oxe. Vai, ele comprou lá. Aí. Comprou. Tá de sacanagem. Aqui, ó. Tu quer? Vai, parceiro. Compre aí. Ah, ele comprou lá. Ó o outro. Ah, vendendo produtos ilegais para os gringos. Oxe. Ué. Você tá apertando algum, rapaz? Ah, não. Vou usar. Tá pra dar pra esse cara aqui. Ah, esse aqui eu já... Oxe. Como que eu sei quando ele quer? Ele para na sua frente como um trouxa. Você vendeu alguma? Vendi. Esses barulhos de carro aí, próximo. Quando eu vim polícia, vai fazer uiu, 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 uiu. Ah, você matou o cara. Eu não quis comprar, cara. Ah, tem o tráfico. Vai te revoltar, mano. Adivinha quem tá aí acordado. O raposão, mano. Ele é. Ele tá perto ali do... Daquela mecânica ali, descendo o gordão, tá ligado? É isso. Quem vai querer é o careca. Eu tava ali vendendo droga. Passei sem droga. Passa a grana, rapaz. Ele tá quebrado. Que o velho deixou ele na merda. Que ele não tá ganhando nada lá. Traz pra nós, capitão. Traz pra nós. Polícia, Prínio. Polícia, Prínio. Polícia, Prínio. Polícia. Polícia, eu te esconder aqui. Eu te esconder. Na onde? Em cima do telhado. Em cima do telhado. Quer vir pro carro? Dá de vir pro carro. Geral, você quer se esconder aqui em cima do telhado? Eu quero dar fuga. Vou pra cima do telhado. Aqui, ó. Tá vendo? Eu aqui em cima aqui. É ficado a minha roupa. Isso, velho. Rapaz, acho que eles me confundiram com o gringo. Coração doeu, velho. Dois traficantes de vernos escondidos em o telhado, olha lá. Cara, eu assustei, velho. Cadê eles? Eu vou pegar o binóculo. Eu esqueci de comprar binóculo. Eu fiz 36 mil. Deixa eu te passar. 36 mil e novecentos e doze. Olha ali, ó. Eu vi ali. A polícia foi embora, viu? A polícia foi embora, viu? A polícia foi embora. Vamos voltar lá. 36 mil e novecentos e doze. Deixa eu passar a grana pra você aqui, ó. Não tem nada, rapaz. Ai! Preciso ir pro hospital. Preciso ir pro hospital, cara. Um murro que eu tomo no gringo, eu me ferro. Aqui tá bravo. Como que eu envio toda a grana pra você? Como que eu envio toda a grana pra você? Colocar o número lá. Do lado de idade ali, a enviar. Eu não tô azeitando meu dinheiro, não. Não, viu? Não sei por que, meu, droguinho. Ela não quer comprar de mim? Sai pra lá, então. Maluca. Tem hora que quer comprar? A senhora aceita? Oxi. O que é ou não quer? O que é, velho? O que que deu lá? Tem que era pra polícia, cara. Vou tomando a cabeça aí. Ainda batendo no fulano. Tem demônio, rapaz. Tem demônio, rapaz. Ei, bora ali no hospital ali. Bora lá. Tem demônio. Polícia é disfarçada. Acho que eu não conheço. Tem demônio. Cara de bandendinho. Ai, perdoa aí. Quer um desse pra tu, filho? Não machuca. Polícia, Zé. Polícia, Zé. Polícia, Zé. Polícia, Zé. Não, batata, Zé. Olha lá, os miliantes. Olha lá, ó. É, polícia, Zé. Fica escondendo no carro, então. Raquel, plina, seu polícia! A menina de biquíni é de atrás, viu? A bordela. Me vendeu, me atendeu, me oferece maconha com ela, vaca-paca. Que isso, cara? Mas é papo, seu. É, então é isso, então. Foi os senhores? Foi os senhores? Não foi, né? Então não tem problema, né? Se não for os senhores. Então é isso, obrigado. Eu tô dando quieteada. Vai ter uma cara. Tem um cara de cabeça de unicórnio ali na frente, viu? Tá vendo, Zé? Esse carro aqui anda, hein? É só pra dirigir. Só com o cinto, só. Sabe o que é o duro desse carro, Zé? Estabilidade é zero, entendeu? É zero mesmo. Eu até entendo que você falava que eu era ruim pra dirigir. Não é, ele é muito... Não, esse carro aqui acho que é porque ele é muito baixo. Ele não vira direito, né? Ah, não vira. Vou pegar um tratamento aqui, né, rapaziada? Que eu tô todo lascado. Mas vai dar bom. Até... Uh! Tá maluco? 10 mil tratamento. Rapaz, suou na testa agora. Tá de sacanagem. Tá dando certo. Mas dá bom, rapaz. Vou pegar um tratamento aqui. Esse cachuchu velhendo. Opa! Tratamento concluído. Tchau, obrigado. Sai daí. Bora! Ô, ô! Você viu uns busão personalizados aí? Busão personalizado? Eu não vi, não. É. Vem cá, eu vou mostrar pra você. Ô, aqui falou que eu tô nível 1. Não sei o que é. Como é esse nível 1? Ah, você coloca aí a barra. Recompensas. Capitão, não tá aí na área? Rotei. Rotei. Capitão, acho que deu uma descansada. Recompensas. É a recompensa pra você pegar aí, entendeu? Eu vou usar o carro dele aqui, mãe. Essa por hora. Tá trancado. Mãe? O carro dele. Ah, por que você falou? Vou guardar o carro dele, mãe. Passe de batalha. O que que é isso aqui? Eu ia usar o carro dele, só que tá trancado. Chá de cogumelé, level 1, level 2, level 3. Como que eu ganho aquela popzinha ali? Tem que pagar? Sim, aqueles lá é o... Todos que tá em branco eu pago? É, o que tá com pulseira, sim. Você compra uma vez só, aí você vai ganhando. Como que eu sei qual que é pulseira e qual que não é? O de baixo não é pulseira e o de cima é pulseira, entendeu? Não. Tem duas recompensas pra você esgatar aí. Tem a de baixo e a de cima. Mas de cima você já ganha um de grátis. Você tomar pra aumentar a sua mochila, entendeu? Aquele chá. O resto é tudo quando você compra pulseira, entendeu? Passe de batalha pulseira e recompensa por hora, não. Isso, é de grátis. Tem pulseira. Entendeu? Delícia. Entendeu. Vamos tomar esse chá aqui, bora ver se é bom. Cadê o tal do busão? Chá aumenta baú, mano. Que doideira, aumenta a mochila. Já aumentou mesmo. Deixa eu ver se eu consigo vender pros gringos aqui, né? A mulher vai querer. Tô vendendo aqui pra gringa. Vazado aqui. Cadê tu? Vou vender um pra gringa aqui. Dá aquela compra de novo? Comprar nada. Cadê os gringos, rapaz? Olha lá. Oxi. Chegando a polícia, hein? Cuidado. Goi amole. O que tá fazendo aí? Vendendo pra gringa. Olá. Use me. Não tá incomendo não, né? Ei, gorgeous. Não. Beleza, vou fazer pra limpar o meu aqui então. Rapaz, essas gringas chatas demais, não compram nada. Sempre vê na bolsa se já não acabou a droga, hein, céu. Se acabou, ele se bate daí. Tenho 22 ainda. Então dá. Agora, menos de dois não dá. Tem hora que eu fereço, ele só sai andando, parece louco. Tem uns que nem dá atenção, né? Não dá atenção. Tem uns que não dá bola pra você. Polícia aqui. Da HP. Desconto. Você tá na onde? Carro. Escorro dentro. Dentro do carro? Do carro. Azul ou BMW? Isso, isso, isso. Nossa, esse carro é rápido, mas não vira nada. Cara, dá fuga é embaçada, dá fuga com ele, hein? Que merda, hein, cara? É muito bom. Não, mano, eu não gostei de virar com esse carro, não. Vou ter que chamar o mecânico, não vai? Eu quero ver mecânica atender agora, viu, vé? Quantos que é o kit, reparo? Tem aqui. Tem não? A, V! Põe, atropelou nóis, rapaz. Tem que te reparar aí. Qual foi, Gogaboy? E aí, de boa, Plínio? De boa, Nanagô e você? O que que aconteceu aí, cara? O cara capotou. É um, é um muito ruim aí. Tu vai comigo? Você quer ir comigo? Ah, valeu. Você não foi com a minha cara, você fala. Vai, pronto, arrumei. Não, agora eu vou na... Quanto é? Tá maluca? Tá aberto. Tá indo atrás, mano. Você falou que tem que comprar pneu. Ai, que merda. Tem que comprar pneu, né? Quantos que é o pneu? Baratinho, né? É baratinho. Coloca o cinto, porque é muito ruim de P1. Não, pô. Eu sou bom. O problema é o carro que não vira. Não vira, mano. Qualquer lojinha aí, você compra. Eu compro lá. Aproveitar e vender pros gringos. O gringo não quer. Cara, tem uns caras que... Opa, voltou. Eu queria, rapaz, vender pro outro aqui. Rapaz, tem uns caras que nem dá tensão. Ah, esse aqui quer. Boa. Vai no P1, hein? Ah, os gringos que não querem vão começar a meter a porrada. Vamos de onde agora? Vai no onde eu marquei, hein? Fala comigo, tu. Claro que eu consigo. Quanto? Quinhentos? Beleza. Quinhentos mil tem a porcentagem da máquina, tá? Vou fazer aqui na calculada por aqui. Calma aí. Eu tô no coisa de ônibus, sabe? Não deu coisa de tirar o ônibus. É nóis. Vou vender pra esse cara aqui que tá paradão. E aí? Aqui, ó, Zé Periqueta. Vou mostrar pra você uma coisa. Fiquei sabendo, não sei se é verdade. Tô sabendo aí, viu? Por quê? Olha esse ônibus. Isso daí é lutador, é? Ônibus de lutador? Parece que sim, né? Bríneos. Grubi. Tá patrocinando. Tá vendo aí? Aí sim, hein? Patrocinou a rede de buzú. Patrocinando a buzú. Tá achando que é o quê? Boa. Minus Club, aí sim, hein? Cê achou, hein? Parava dinheiro agora. Cortou? Não gostei, isso aí é mato. Rapaziada, provavelmente isso aqui foi só um videozinho vendendo alguns produtos inegais pros gringos. Mas vamos fazer o seguinte. Pode dirigir eles, eu vou deixar. Não, eu quero dirigir não, vou matar todo mundo. Estranquei. Vai, entra pra você ver, ah. Deixa eu ver. Ó, chique mesmo o buzão, hein, mano? Cheio de som, do lado. Ô, rapaz, chique mesmo, hein? Foi um azar. Tchau, obrigado. Não dá pra escutar quando você tá dentro do buzão. Tá. Buzão aqui é massa, pô. Rapaziada, o video de hoje foi só mesmo vendendo alguns produtos inegais pros gringos. É, eu sei, dá de pegar serviço, né? Isso. Então pro video não ficar muito grande, rapaziada, vou finalizar esse video por aqui. Dando o rolezinho da cidade também, praticamente, né? Vocês acompanhem aí os próximos videos, que finalizando aqui, né, eu já vou começar outro. Terminando aqui, já começa outro, sem choro. Eita, rapaz, como que você entra na frente do buzão assim, meu amigo? shortcuts do制ão. E aí painters E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.